O Rehabilitador de Cães com Jean-Claude Oi Diego, beleza? Como está? Carol, hoje nós vamos conhecer aqui um pessoal que trabalha com treinamento de borde-coli. Vamos ver como é que ele ajuda o Ozzy e a gente também, né? Meu amigo, finalmente! O Diego e a Carol estão aqui porque eles têm um borde-coli e nós estamos fazendo um trabalho de reabilitação. E aí meu amigo, como eu sei do trabalho de vocês, eu queria saber que tipo de ajuda vocês podem nos fornecer. E como o Ozzy é um borde-coli, ele já tem uma inclinação genética para pastorear, seria... drena a energia dele da forma correta, ou seja, da forma natural. Vocês têm aqui o caninho boiadeira com o tempo. O caninho boiadeiro vai fazer agora 11 anos de existência. A especialidade do nosso é pastoreio. Também faz obediência aqui, obediência básica de cães. O Afonso também trabalha com cães de proteção. Só para deixar claro aqui, Afonso e Cláudio, a gente não vai treinar esse cachorro aqui para ser um futuro cão-pastor. Porque eu sei que é esse trabalho que o caninho boiadeiro acaba fazendo, né? Mas como é um borde-coli, a gente acredita que geneticamente ele já tem uma inclinação para pastoreio, um instinto, né? E a gente quer tentar utilizar aí... Ela sempre aparece. Exatamente. A gente quer tentar utilizar a forma mais adequada possível para drenar essa energia. Porque vocês trabalham com cães há bastante tempo e borde-coli é um cão que tem um certo grau de coragem, né? E essa coragem pode se transformar em modo direcionado e agressividade. É tudo que a gente não quer. Não mesmo. É uma suposição. Vamos fazer o que você quiser. Vamos soltar o bichinho lá para vir. Então tá. É o seu instinto dele, tá? É. O que eu quero mostrar para a pessoa que inclusive está em casa e que tem borde-coli também, é exatamente isso. É porque existem as pessoas que adoram borde-coli porque é um cão amável, né? É fácil, né? Até por isso cria-se muito. Tá na moda, né? Cria-se muito borde-coli por ser um cachorro fácil. Mas é para as pessoas também entenderem que eles não são eletrodomésticos, né? Não é para ficar dentro de casa guardado. Então a gente tem que ter aí um recurso para que seja mais confortável. É até bom o pessoal de casa ver, tá vendo? Um cão treinado. Isso é o que eu chamo de um cão equilibrado, né? E um cão cru, ainda não treinado. Quando a gente chegou aqui o Ozzy estava muito agitado. Ele viu os outros cachorros. Foi até difícil conter ele. E vamos ver como é que a pastoria ajuda vocês e a nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos conhecer. Bora, Ozzy. O que eu falo sempre, Afonso e Cláudio, é o que a gente estava conversando na casa do Diego e da Carol. É que quando o cão tem uma atividade, a tendência dele é ficar mais equilibrado. Ele não tem outra saída. Ele já treinou energia física? Então você vai ter um cachorro focado, mas que está atento ao dono. Eu vi que o Afonso chamou ele algumas vezes. Vocês perceberam, né? TV chama de novo. Veio da hora. Está vendo? Pequenos comandos é o que a gente fala sempre de psicologia canina. Quanto menos você falar com o cão, mas ele escuta. A hora que o cachorro se acalma, ele escuta bem melhor a pessoa. É. Quando ele está na ansiedade, praticamente não. Exato. Então o estado mental do Ozzy aqui não é nada de mal também. É compreensível porque é um cachorro jovem, né? Tem também a falta de treinamento diário. Então a gente pode chegar lá. Mas claro, dentro da realidade é necessidade de vocês. Sim. Hoje o Ozzy vai descobrir mais ou menos por que ele é tão agitado. E vocês também. Você vai achar a resposta porque ele veio para o mundo. Exatamente. Exatamente. Vamos ver o Willow trabalhar então? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Então me explica, explica para a Carol e para o Diego que são as pessoas mais importantes para ouvir isso, por causa do Ozzy. O que é que você vai fazer com o seu cão e como é que isso ajuda ele a manter assim equilibrado, né? Sim. Olha, tem o rebanheline, as ovelhas e tal. Eu vou mandar esse cachorro ir lá e buscar o rebanho. Vai vir com o rebanho. A gente vai passar por aqui e prender ali no curral. e a gente vai separar algumas ovelhas e soltar para ele drenar um pouco a energia e ver o extinto, a aptidão dele pelo trabalho. Bacana. Ok? Pode começar então. Vamos lá. 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 Esse aqui é para a direita, away, away, esse comando aqui é o de esquerda, come by. O rebanho não sabe a direção certa. Você diz ao Willow, que diz ao rebanho. Esse comando aqui é para o cachorro caminhar para frente. E um negócio formidável, fora do comum, emocionante. Esse aqui é para ele deitar, lie down. Lembrando que ele não nasceu já fazendo aquilo ali. Queria que o Walt fizesse isso também. Música Gente, vocês estão em casa? A gente não está dizendo que o seu cão, que você mora no apartamento, numa casa, ou num lugar que você nunca vai ter gado, a gente não está dizendo que você vai treinar o seu cão para isso. Mas se você aprender um pouco dessas habilidades que o Claudio está falando aqui, quer dizer, é um negócio que vai servir para você e para o cão para o resto da vida. Eu acho que não é só a gente ficar feliz não, né? É. Se ele gosta do cachorro dele, ele vai ficar feliz de ver o cachorro dele também bem, e o cachorro fazer alguma coisa. Música Nós vimos aqui os três profissionais trabalharem, né? O Claudio, especificamente o Afonso e o Ilo. Bem, agora, Cláudio e Afonso, vocês vão poder escrever os seus ajudantes do Diego e da Carol em relação ao Ozzy. O que você vai fazer com ele agora e quais seriam os benefícios para ele. Então, fique à vontade. Afonso, com quanto tempo que o cachorro, que o Border Collie já pode começar esse treinamento? A idade que se treina é de seis meses a um ano e meio. Que idade o Ozzy tem agora? Ele tem cinco meses. Opa, então está quase lá. Você acha que hoje aqui ele vai espalhar as ovelhas ou tem alguma chance dele fazer o trabalho? Olha só. Como ele vai atrás do instinto dele, ele não sabe que tem que fazer daquele jeito que o outro fez. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, ele tem muita energia para gastar, né? E o instinto dele, ele vai sair atrás do instinto e queimando as energias que ele tem. Só aqui, eu vou usar alguma ferramenta para mim ajudar no controle sobre ele. Aqui nesse momento, vocês não utilizam o Ilo para ajudar ele? Sim. O efeito manada entre os cães aqui não funciona bem nesse aspecto. Não, para ajudar ele não, mas vai me ajudar. Porque igual eu havia dito, ele não vai manter as ovelhas agrupadas igual o Ilo mantém. Então, o Ilo vai ficar buscando... Lhe auxiliando? É, me auxiliando. Tá bacana. Quais são as ferramentas que você utiliza? Primeiramente, um bastãozinho. Não é nada demais, pessoal. Acho que não é para bater, para agredir o cão, nem nada. É apenas com uma extensão no meu braço. O que mais? E uma guia grande, né? Um colar. Porque, como eu não tenho vínculo com ele, na hora que eu quiser pegar ele, eu consigo pegar. Porque eu tenho artifícios que vão me beneficiar. Tá certo. Estamos apresentando o Rehabilitador de Cães. Voltamos a apresentar o Rehabilitador de Cães. Um dos... 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 Dos antepassados... Aí, ó. Entrou em perseguição. Olha lá. Tocou. Você viu? Ele tocou lá com a vara. E o cachorro ligou. Seu cachorro tá ligado. Ele não sabe o que ele vai fazer quando alcançar ovelha, né? Esse é o normal. Esse é o instinto. É. Ele não tá tendo controle nenhum. Ele auxilia o Willow pra auxiliar o Ozzy, cara. Que bacana. É. Ele usa o cachorro velho, o cachorro treinado, pra ser rebatedor. Mas ele colocou o Nuno muito pequeno de ovelhas. Entendi. O Nuno muito pequeno de ovelhas ficam mais andadeiras. Pega lá com o fundo. Elas não sentem conforto no pequeno grupo. Se ele tivesse colocado um grupo grande de ovelhas, elas se protegeriam dentro do grupo. Entendi. Entendi. Música Um cachorro desse, ele vai passar a te atender o seu pedido quando ele tiver controle das ovelhas, confiança nele e na situação. Quando ele se tornar um jogador, que ele sabe que ele vence. Ali, quando ele aproxima da ovelha, ele tem um estresse porque ele ainda não aprendeu a vencer as ovelhas. Sobretudo porque, por hora, por não escutar o treinador, o Oscar quer tomar as próprias decisões. Quando ele aprender que escutando o treinador é melhor, ele começa a acertar mais nas decisões e é confiar também mais no treinador e é confiar nele mesmo. Isso, o cachorro mostra uma postura, o Oz, ele é bastante confiante, a cauda está baixa e ele não está latindo, ansioso mais, ele está baixando a ansiedade dele. Testamos o cachorro aqui e o cachorro dele é ligado, se treinar para pastoreio, vai trabalhar muito bem. Então, pessoal, para ele, por momento, é só. Devido à idade dele, como eu havia dito, ele não sabe o que tem que ser feito. Foi lá, correu e tal, e brincou. E com essa idade, normalmente, que a gente usa fazer, é isso mesmo, apresentar o rebanho para o cachorro. Eu quero ver a aptidão dele. Isso aqui foi uma avaliação para quê? Para mim, montar o treino dele no caso de treinamento. Se eu existir com ele agora, eu vou acabar frustrando o cachorro. Sim. Tem que cortar ele no auge dele. Quando ele ainda quer muito, quando ele gosta muito ainda, para que ele entre com essa mesma vontade amanhã. Entendi. Porque o objetivo é ensinar o cachorro a vencer sempre. Ele sempre tem que vencer o rebanho, não sair vencido pelo cansaço ou rebanho. Ah, bacana. Porque depois dele adulto, quando treinado, jamais ele vai existir, perante uma situação difícil no trabalho. Independente de chuva, de sol, se o rebanho está pesado ou não, jamais ele desiste. Bem, eu ainda queria ver o Ozzy um pouco mais cansado, um pouco mais indisposto, até para se afastar. Porque o nosso trabalho, quando o cão está cansado, é que a gente começa o treinamento. Porque aqui ele começa a escutar mais a você, né? Tanto que ele parou de latir, né? Ele estava latindo mais para alcançar a ansiedade. Então você deixa ele cansar um pouco e a partir desse momento é que ele está mais disposto. Porque você pega a guia agora para conduzir, por exemplo, ele já está mais atento a você, ao invés de ficar lutando tanto. Puxei para cá, tá vendo? Ele luta menos. Porque a energia corporal está menor e agora dá para controlar mais essa questão psicológica mais facilmente. O Afonso fez basicamente o treinamento. No campo foi apenas um teste de apetidão, né? Aqui seria um pouco de teste, um pouquinho do que seria um treinamento. Perfeito. É onde venceu o cachorro. É o apremio do treinamento. Quando você entrar aqui, você já entra com a Carol, com o Diego ou você vai entrar sozinho e depois que você convida eles? Igual o Diego, ele é inexperiente ainda nessa atividade do pastoreio. Então eu entro primeiro para ele ver e ele vai se posicionar ao meu lado. Tá. E aí eu vou passando para ele as informações, como que ele tem que proceder. Então pode tocar aí o barco e agora a força vai se acelerar aqui. Diego, então eu vou dar essa entrada com esse cachorro aqui, vou movimentar as ovelhas. Você vai observar, vai ser a mesma coisa que a gente vai continuar fazendo. Ok, eu te espero aqui. Isso. E agora vem. Passamos ele dentro do quadradel, onde foi iniciado um serviço de treinamento do cachorro, que é o cachorro ter mais controle. Bom, o cachorro você vê que ele está puxando. Viu que ele começou agora já a mostrar ansiedade. A ovelha bateu o pezinho para ele, mostrando enfrentamento. Ele subiu um pouco a cauda. E aqui eu vou ajudar ele, deixar uma área de fuga e se precisar eu vou apoiar. Isso aqui é uma ansiedade dele. Ele venceu as ovelhas. Agora ficou ansioso porque o que esse cachorro quer é controlar essas ovelhas. Como afastou bastante, ele ficou ansioso porque achou que ia perder o controle das ovelhas. Você vê que quando as ovelhas se afastam dele, ele fica ansioso porque ele acha que vão perder o controle. O que esse cachorro está mostrando aqui são características bastante normais do border collie. Quando as ovelhas correm, ele fica ansioso ou quando está tendo aproximação, ele fica tenso também. Agora ele deu uma acalmada. Quando foi levado ao trabalho, topou também trabalhar. Aqui é o seguinte, aquelas ovelhas estão ali, onde elas estão agrupadas, elas estão confortáveis. Sim. Há um espaço neutro aqui, que é a zona de fuga. No caso, você vai se posicionar, caminhar lentamente com o cachorro por ali. Vamos lá? Vamos. Devagar, ele está vencendo as ovelhas, vai aproximando. Elas andam um pouquinho. Pode ir. Isso. Pode ir. Você vai... É devagar. As ovelhas, elas seguem a cabeça delas. Sim. Onde a cabeça dos olhos delas forem, elas vão para esse sentido. Isso. Deixa ele ver. Ele gostou um pouquinho, dá um pouquinho de corda. Ele já está ficando bastante cansado. Você vê que ele está começando a dar sinais que estão desligando da situação aqui. Agora, abre aqui, faz uma meia lua aqui e vem pela cabeça delas aqui. Você encurta mais essa corda agora. Encurta. Passa a mão no pescoço do cachorro, para ele sentir um apoio seu. Você vê que ele sentiu a situação, pensou para ele. Vai pelo canto lá, que você vai deixar uma área de fuga melhor para as ovelhas. E com isso, o cachorro vence mais fácil. Passa a mão no cachorro e chega pertinho dele. Isso. Ele viu que venceu, ele já ficou querendo cantar de galo. Ficou mais confiante. Ficou confiante. Esse cachorro, quando ele se sentir completamente calmo aqui dentro, que ele tiver controle sobre as suas ovelhas, e tiver confiança nele mesmo, a situação toda calma. Aí ele vai passar a andar calmamente com as ovelhas. Aí não vai mais latir. Não vai latir. Deu para ver que se for trabalhado isso nele, esse treinamento, ele pode ser um cão pastor, sim. Claudio, Afonso, não só o Diego, a Carol e eu aprendemos muito, mas sobretudo para quem está acompanhando a gente aí em todo esse processo. Para mim foi muito gratificante, sobretudo em ver já ele tão interessado e tão bem orientado como vocês fizeram. Eu queria agradecer ao Afonso, ao Claudio, por essa experiência que o Border Collie, ele foi feito para isso, né? Então aqui é a atividade principal dele. Tenho certeza que desde o primeiro episódio ele já mudou, a energia dele já é diferente. É um cachorro que atende mais, assim, ao nosso comando. Claudio, fica aqui o convite para que todas as pessoas que têm um cão de pastoreio possam entrar em contato com o Cânio Boiadeiro. Vai estar aqui embaixo também as referências e como achar vocês, como identificar vocês e que tenha esse treinamento tão bem acertado aqui. Obrigado. Obrigado a você, gente. Tchau, tchau. Valeu. Todas as pessoas que têm cães, quer seja raça definida, quer seja mestiços, vira-latas, têm que procurar o que mais se aproxima do seu cão para trabalhar naturalmente com ele. Porque dessa forma você terá um cão equilibrado, terá um cão calmo e submisso e você, como líder da matilha, sempre será esses profissionais, esses treinadores, mesmo que na sua casa. Será o líder calmo e afirmativo que você tem que ser para o seu cachorro. Quero inovar com o Ozzy. O pessoal usa ele no pastoreio, vou usar na agricultura. Eu planto e o Border Collie. Que problemas você enfrenta com o seu cão? Mande seu vídeo e seus contatos com telefone e endereço para programa.com.br e aguarde ajuda a chegar em sua casa. TV Alterosa. A TV que o mineiro vê.